Programa na Moral Oferecimento Embrapes, excelência em resultados Grupo Acta Motors Forza Motores Marítimos Forte Vistorias Supimar, marina e estaleiro com segurança e competência Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros SCA, mobiliário contemporâneo Caioa é para casa toda Tegrão Cargo, terminal de granéis Namora Música 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 O Daniel não para de inventar Café da manhã Ele enjoou do café da manhã Eu vou fazer pastel do carioca O Daniel, está aprovado o pastel Café da manhã com bolinho O bagulho não pega Agora pastel do carioca A gente gosta, pode fazer Se quiser fazer o almoço no Paquito A gente agradece também, viu? Não tem problema não, tá? Bom, a gente está aqui na carreta da Greenplac, cara Muito legal Como é que nasceu essa ideia dessa carreta? Cara, a carreta Greenplac Ela veio com o intuito de aproximar a fábrica dos clientes É uma ação de sell-out Para que a gente possa trazer Todo o conhecimento do mundo fabril Dos nossos produtos Até os nossos clientes Então, essa é a ideia da carreta Que ela possa circular o Brasil todo Levando nossos padrões Nossas novidades Além dos treinamentos também Que são realizados aqui dentro da carreta Como é que funciona? Isso é por agendamento, cara? Eu sou dono de uma loja Eu quero a carreta na minha porta hoje? Cara, não é todo mundo que consegue Colocar uma carreta desse tamanho na loja É uma ação assim Que tem que ser bem calculada Ela roda o Brasil Ela roda o Brasil, cara E assim, cada lugar organiza de um formato Que nem aqui eles fizeram café e tudo mais Algumas pessoas trazem o treinamento Organizam turmas para treinamentos Mas aí é um pouco mais difícil Não é sempre que você consegue juntar uma turma Até porque o pessoal está no dia a dia Está trabalhando Então, é assim No caso do Daniel O pessoal está vindo, está circulando Está batendo um papo com a gente Então, está nesse formato Funciona então As pessoas têm interesse Entram na carreta Estão sendo bem recebidos Com certeza funciona E aí, como é que é a green plaque? Porque eu já dei um rolê aqui Eu vi que tem umas texturas Umas cores diferentes Então, assim, aqui dentro da carreta A gente mostra aqui para o marceneiro O arquiteto, o designer Tudo o nosso processo fabril Como o Paulo falou E assim, aproxima esse público A gente fala Principalmente do nosso substrato Que é muito bom O nosso MDF 100% de eucalipto Muita seita aqui na região do litoral também Mas 100% de eucalipto Provavelmente de reflorestamento? São madeiras de reflorestamento O diferencial é que a gente não usa a casca do eucalipto Na produção do MDF Porque a casca tem muita areia Muita sílica São minerais que é muito abrasivo Então, assim, ela acaba gastando muito Disco do serra do marceneiro Então, é um material com uma resistência mecânica boa Que tem uma usabilidade muito boa Não gasta muito o equipamento marceneiro E você consegue aplicar muito bem na marcenaria A vantagem do eucalipto, diferente do pinos É essa resistência mecânica a mais Eu vi que você tem um espaço ali Até para dar aula E como é que funciona isso aí? Você dá aula de quê? Você fala sobre o quê? É assim, como eu sou da área da marcenaria já há um tempo Estudei no Senar Já tenho alguns cursos Já trabalhei no ramo da marcenaria também Estou sempre buscando me atualizar Capacitações Então, eu consigo falar a mesma linguagem do marceneiro Que vem fazer a visita aqui E a gente tem o nosso workshop Que são oito temas de marcenaria Quando junta essa turma de oito, dez pessoas Que a gente consegue fazer um bate-papo legal aqui E com certeza o marceneiro está muito feliz aqui Com um pensamento um pouco diferente Do que está sendo a marcenaria moderna Nos dias de hoje Então, isso é bacana Abordar Trocar informações com os marceneiros também Cada dia um aprendizado diferente Legal que a tendência de cores Como é que é pesquisado isso? Feira de Milão Cor Textura Cara, vem da feira também Com certeza É algo que forma opinião aqui no Brasil Mas aí é um trabalho realizado pela nossa equipe de marketing Que faz um trabalho maravilhoso Que dá um apoio sensacional para nós Que estamos na rua aí fazendo a venda Sem eles nada aconteceria Com certeza Inclusive a carreta Que também é um trabalho especificamente do marketing É isso aí Pesquisa de material Pesquisa de textura Demais Fique com as imagens agora Da carreta Greenplack É assim que funciona Funciona a madeira amara Você percebeu? Junta aqui gente Junta, junta, junta Percebeu como é que funcionam as coisas na madeira amara? Vocês são do ramo Trabalham com marcenaria? Isso Como é que é? Xabar Está começando agora Mas estão Estão Vendo tudo, né? Tentando fazer o máximo possível Para estar por dentro dessas coisas, né? É um ramo que eu adoro mexer Não sei se já fui o Gepetto Em outra geração Para trabalhar com tanta madeira Vocês têm essa sensação também, cara? Ah, eu gosto Eu gosto do produto Eu gosto de ver as coisas prontas, né? Qualquer tipo de novidade assim É excelente para a gente, né? Estar mais perto, né? E poder ver essas Sempre tipo de novidade É Lançamentos Já enche os olhos, né? É legal que você chega na madeira amara Tem tudo, né? Tem madeira, tem piso Tem puxador Tem, né? Com certeza, né? Obrigado, gente Valeu, valeu Eu queria que você falasse agora Um pouquinho da FGV, né? Atendendo os clientes aí Ao vivo, né, cara? Que legal Puxa, primeiramente É um prazer, né? Estar aqui como Um parceiro da Madeira Mar Nesse evento tão especial E também para dizer Que a FGVTN É uma empresa italiana É uma multinacional italiana E que completa Nesse ano de 2023 70 anos de Brasil Ah, 70 anos de Brasil, cara Exatamente E nós somos os percursores, né? Na fabricação de corrediças Hoje no país Já atingimos o oitavo ano consecutivo Como a empresa que vende mais dobradiças no Brasil O que mais que a FGV fabrica? Assim que a gente possa falar para o cliente que está em casa Claro Além de todo tipo de ferragens Dobradiças, corrediças Nós temos também Nesse expositor Que vocês podem observar aqui Toda a linha de articuladores Calceiros Temos aqui também os pés de mesa Enfim Toda uma variedade de itens Para os mais diferentes ambientes da sua casa E essa parceria com a Madeira Mar Daniel é um querido, né? Aí monta uns eventos Hoje não é café da manhã Ele cansou Ele está fazendo pastel do Carioca Mano, é mole, cara? Uma delícia, inclusive, viu? Eu convido você a vir para cá Para conferir Está um maravilhoso evento hoje Como é que nasceu essa parceria com a Madeira Mar? Já faz tempo já, né? Já, muito tempo Ser irmão gêmeo daquele cara que vinha aqui, né? Na verdade Foi uma feliz coincidência, né? A gente tem uma certa semelhança Mas ele é um pouco mais alto A gente está falando aqui do Natson, né? O Natson é o representante da FGBTN E ele atende toda a São Paulo, né? Também é um querido Um grande amigo também do Daniel E uma parceria de longa data, né? O Natson, ele está na... Ele respira FGBTN há 30 anos, no mínimo Legal Bom tê-lo aqui no programa Na Moral Trabalhar é o que eu faço melhor Contribuo nos lares das famílias Dou acesso para quem pode E atendo milhares de pessoas todos os dias Deixo tudo na maior limpeza Meu trabalho é dar trabalho para um monte de gente O que me traz responsabilidade, orgulho, parceiros e amigos Embrapes, há 25 anos, nossa gente faz a diferença E se fundo, acelere Desafie-se em nossa pista Emoção e adrenalina Divirta-se no único kart indoor da Baixada Santista Solicite seu agendamento e viva esta experiência Embarque Kart As pessoas, as belezas naturais e a história Fazem dessa terra um porto mais que seguro Somos um berço de gente visionária Um povo que trabalha e movimenta o Brasil Como Virgílio Pina e Antônio Brás Filho Que fundaram o Tegrão E que exporta mais de 4 milhões de toneladas de carga por ano Investe em tecnologia não poluente E gera riquezas para a região Tegrão Cargo Santista feito você A Forte Vistorias emite laudos e vistorias Atuando com metodologia criteriosa Priorizamos a relação de confiança com nossos clientes E esclarecendo cada serviço E agora com Vistoria na sua casa Agende a sua Forte Vistorias Uma referência no mercado de Vistorias Veicular Supimar, aqui Você pode desfrutar do melhor que o mundo náutico tem a oferecer Contamos com uma área operacional de 8 mil metros quadrados Apta a receber sua embarcação Localizada no Guarujá e fundamentada numa infraestrutura física e operacional completa Agil e segura A Supimar Marina e Estaleiro engloba um complexo náutico pronto para atender todas as exigências dos proprietários de embarcações Supimar Marina e Estaleiro A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital O maior estoque, variedades e produtos Reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria Madeira Mar Imagine um carro que reflete toda a sua personalidade Esse é o novo Citroën C3 Personalize do seu jeito, combinando a cor do carro, do teto e mais acessórios Assuma o controle do seu C3 com o máximo de conforto e tranquilidade Aproveitando a praticidade da tela Citroën Connect Inteligência e modernidade desenvolvidas Para que você possa se expressar como nunca Acta Motors, um mundo inteiro de vantagens para você Caiôa vem conquistando destaque no litoral paulista e no mercado nacional com produtos diferenciados Tornando-se referência no ramo de decoração com a tradição, solidez e experiência Tudo para sua casa, muito para sua vida Caiôa Tornando-se referência no ramo de decoração, solidez e compano de decoração, solidez e acompanhamento Tornando-se referência no ramo de decoração, solidez eiczia no ramo de decoração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vocês estão vendo imagens aí. E aí agora o Daniel está fazendo um evento aqui na loja e aí tem a Rede Cime. Explica o que é a Rede Cime. Na verdade é um grupo de lojas, né? De madeireiras. São 281 lojas no Brasil inteiro. A gente ajuda na compra de conjunto, né? Promoções de marketing, campanhas de marketing. E a gente também, eu, gerente financeiro, vem trazer serviços financeiros para facilitar a vida do marceneiro, para que o marceneiro consiga vender mais fácil para o cliente e assim trazer mais venda para a loja, para a madeireira, né? Se eu entendi bem, é uma maneira do cara se capitalizar para poder comprar material. Exatamente. Mas aí, qual que é a forma? Por exemplo, a gente tem aqui, em conjunto com a presença, que é o Luiz da presença, a gente tem uma parceria... Luiz é o homem do dinheiro, né? Exatamente, exatamente. A gente tem uma parceria com eles, que a gente fez uma ferramenta no qual o marceneiro, ele chegando na casa do cliente, se o cliente for seletista, se ele for um aposentado ou um servidor público, né? Pelo aplicativo, ele consegue um financiamento vinculado ao FGTS ou ao INSS ou ao salário do servidor público, para que ele consiga efetuar o projeto dele de forma... De uma forma mais barata, né? Com juros bem menores no mercado e uma forma fácil, né? Fácil para o marceneiro vender, né? Um aplicativo, um QR Code, que você tem aqui no cartãozinho, o cliente do marceneiro, ele acessa o QR Code, ele já cai direto no portal do nosso aplicativo e aí começa a desenrolar a venda para esse cliente, né? Como é que nasceu essa parceria? Essa parceria nasceu com o intuito, né? De dar o poder de compra na mão do cliente, né? Aumentar o poder de compra dele. Às vezes, ele quer fazer algo além, mas ele não pode, ele faz só aquilo que dá, né? O dinheiro está mirrado, está pouquinho. Às vezes, ele precisa de uma compra um pouco maior, né? Isso, às vezes ele precisa de uma proporção maior, a gente tem como dar esse poder de compra na mão dele, né? E aí, os juros é abaixo de mercado? Isso, os juros é abaixo de mercado. É o menor juros, né? Porque, vamos dizer o seguinte, é um empréstimo com garantia do FGTS e um empréstimo com garantia do INSS também, né? Ele consegue solicitar um crédito através do INSS ou através do FGTS dele. Isso está disponível aqui na Madeira Mata? Está disponível aqui, está disponível aqui. Qualquer marceneiro, ele pode vir aqui, trazer o seu cliente e realizar esse saque do FGTS ou esse préstimo consignado do INSS. E, às vezes, nem precisa trazer aqui, né? Pelo aplicativo, ele consegue ir aonde o cliente está, levar pelo aplicativo, QR Code, apresentar e daí ir para frente todo esse material. Então, o marceneiro não precisa trazer o cliente dele aqui. Ele pode fazer a venda ali diretamente. E o mais importante, o FGTS é aquele dinheiro parado, que você não tem acesso. E mal remunerado pelo governo, hein? O governo toma o teu dinheiro dizendo assim, ó, meu filho, tu não sabe usar o teu dinheiro, eu vou aplicar o teu dinheiro. E aplica com jurinhos assim, ó, e você se dana com esse dinheiro. Exatamente. Então, quer dizer, não mexe no seu fluxo de caixa, é um dinheiro que você não ia estar vendo e você faz todo um projeto através desse dinheiro que está parado lá. Então, é muito dinheiro. A gente tem aí, são 200 bilhões de reais que a gente tem aí no Brasil todo. É muito dinheiro que a gente tem parado que a gente pode movimentar para os clientes marceneiros, para o consumidor final que quer fazer aquele projeto bacana, né? Às vezes, a pessoa casou, está sem dinheiro ali, quer fazer aquele projeto bacana e, né, está sem dinheiro, pode aproveitar o INSS para fazer esse trabalho. E aí, eles sortearam um carro, sortearam um carro, entre duzentos e tantos lojistas. Duzentos e oitenta e um lojistas, sorteamos o primeiro carro do sorteio, né, a gente faz campanhas. Adivinha, adivinha, o ganhador comprou aonde? Comprou na Madeira Mar. A Daniel, tu é pé quente, hein, malandro? Vou passar aí, vou pegar uns numerozinhos para tu para mega cena, fechou? Se liga aqui, Madeira Mar. A Daniel, tu é pé, Madeira Mar. Trabalhar é o que eu faço melhor. Contribuo nos lares das famílias. Dou acesso para quem pode e atendo milhares de pessoas todos os dias. Deixo tudo na maior limpeza. Meu trabalho é dar trabalho para um monte de gente. O que me traz responsabilidade, orgulho, parceiros e amigos. Em Brapes, há 25 anos, nossa gente faz a diferença. Easy Fundo, acelere, desafie-se em nossa pista. Emoção e adrenalina, divirta-se no único kart indoor da Baixada Santista. Solicite seu agendamento e viva esta experiência. Embarque Kart. Caiôa vem conquistando destaque no litoral paulista e no mercado nacional com produtos diferenciados. Tornando-se referência no ramo de decoração com a tradição, solidez e experiência. Tudo para sua casa, muito para sua vida. Caiôa. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. faz um ano, você já teve aqui até o workshop de montar um armário, lembra disso? Que legal, cara. Foi no dia do Marcineiro. Foi no dia do Marcineiro, e a gente deve fazer algo parecido mês que vem. Ah, que legal. Então, assim, não para de ter evento, e... Posso falar da Electra, não? Ainda não. Então eu vou falar. Electra é minha banda, iremos tocar sábado agora, dia 13, no Rusbé, dia 9 de junho, em Mários Dias, no Santo Gol. Opa! É, vários... Entra aí no Instagram, banda.electra, você vai saber a agenda. É isso que eu ia falar da Electra. Se liga no evento aqui, Madeira Mar. E aí 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 E aí